E aí rapaziada, até os vlogs com mais um vídeo pra vocês Eu tô, acabei de chegar aqui galera, deixei a moto ali na rua ali ó Tô indo lá na baia agora Mas cadê a maleta, Ângela? Tá aqui deitada com o Enzo A gente não pode saber o que tem dentro dessa maleta mesmo Você não acha que esse é o momento de você falar pra nós que tem dentro dessa maleta, Ângela? Você não acha que já é o momento? Vamos ser sinceros aqui, você já não acha que é o momento, Ângela, de você desvendar esse mistério Pra nós e pro público, Ângela? Que a gente tá correndo risco, você tá falando que tem um homem aqui É o que seu? É o quadrasto que você falou? É, meu quadrasto Mas ele é tão malvado assim É, o Roseli viu ele Você viu ele, Roseli? Ah, eu vi o vulto Mas na onde? Não, vamos atrás dele, velho Ele é frágil Olha a barriguinha dele Olha aí rapaziada, ó o Enzo dela aqui ó Cuidado O bonequinho, tá vendo? Ô Ângela É devagar Fica dentro, não, mas devagar Eu tô na adrenalina, o Roseli ligou pra mim e falou que que tava acontecendo as coisas aqui Eu vim correndo, velho Hoje, nós vamos fazer um acir Nós vamos fazer um... Nós vai te proteger Vamos fazer um cerco aqui Vamos fazer, vamos pegar esse cara Eu vou rebentar ele na porrada Não tem pra ele aqui não Eu vou rebentar ele na porrada Ô Ângela, fica aqui dentro da barraca Não, eu quero ir com você Meu Deus do céu, Zilei Até o certo era ela ficar... O certo era ela ficar dentro da barraca, Zilei Então vem com nós, Angelo, vem com nós, anda no nosso meio então Essa câmera aqui tá arrumadinha aqui, eu vou... Meu Deus do céu, eu me assusto... Olha, eu fui lá ver o absílio, Deus Eu fiquei assustado, Deus... Ô Zilei, mas você viu ele aqui pra cima? Lá em cima lá, Deus do céu Ô Ângela, fica no nosso meio, Angelo Fica no nosso meio aqui, nós tá aqui pra te proteger Não, esse daí não vai te adiantar em nada Pode deixar isso aí, joga isso aí, você não vai te adiantar Se ele vim, se ele vim... Se ele vim aqui pra ele aqui, ó Você sabe o que é isso aqui, Angelo? Tá armado Hã? Tô com medo, tô com medo Você sabe o que é isso aqui? Pode ficar tranquila, aqui você tá segura com nós Não, não, aqui é quieto Calma Eu pensei que era ele, eu pensei que era ele Entra aqui, ó, entra aqui, ó Fica aqui, ó Vou ficar sozinha aqui? Não, vai vasculhar aqui, ó Vai dar uma vasculhada aqui, ó Mas por que, Osilei? Ele tá aqui, olha ele Não, onde, Angelo? Pera aí, Osilei, vamos acender o fogo ali, Osilei, ó Vou acender o fogo, vou acender o fogo, Angelo Calma, Angelo, calma Rapaziada, vou acender o fogo aqui, rapaziada Tá vendo, gente? Agora eu vou ter que passar a noite aqui, Deus Vai ter que passar, Osilei, eu falei pra você, velho O bagulho tá louco aqui Eu tava lá em cima, ó Não, onde que ele tava? Oi, Angelo Eu te desculpa O que? Desculpa o que? Eu te preocupo da te movendo a Deus Não, pode ficar tranquilo, nós tá aqui pra te ajudar, Angelo Ó, ó Não, desculpa Não pede desculpa, não Ele tá aqui pra te ajudar, tá bom? Pra te ajudar, tá Então não se preocupa com isso, não Vamos tentar acender o fogo ali, ó Ele é... ele gosta do fogo, eu vou pegar ele e eu vou arrepentar Não, deixa ele, Osilei Igual a pateia de mulher Hã? Igual a pateia de mulher Ixi, tô mais com medo do fogo do que do... Ué, Osilei, secou o bagulho, Osilei Secou, Angelo Eu moei tudo isso aqui, ó Hã? Calma que a gente vai fazer um fogo Nossa O álcool que tava aqui não deu bom não, hein? Olha, você viu? Calma, Angelo, calma Nossa, Osilei do céu Faltou álcool, Osilei Faltou Rapaziada, a gente tá aqui, ó Tá vendo que aqui não é nada improvisado É tudo... Osilei, saca o fogo, não vai pra eu moer e tudo aqui, Osilei Osilei Toma aqui, ó Seus dois protetores, meus dois protetores Osilei, meu Deus do céu Calma aqui O vídeo... Rapaziada, eu tô nervoso também, hein, galera Não é fácil a gente... Tá bom, Osilei Cuidado, Osilei Ele é perigoso Oi, Angelo Não, Angelo, fica calma que nós tá aqui pra te ajudar Você sabe disso, que nós tá aqui pra te ajudar Eu falei pra você O tempo todo O Osilei vai posar com você aqui hoje, ó Ô, Angelo Nem o fogo quer pegar, Angelo É ele, é ele Ele tá aqui Ele tá com medo Ele tá aqui O fogo não vai pegar por causa dele Ele tem que ir embora Será? É a presença dele Mas não é possível, não Eu tenho certeza, a presença dele é ruim A presença dele é má A presença dele é má, Angelo Não, não, eu tô perdido Mas ele é velho Como é que é a aparência de Osilei, né Você chegou a ver o rosto dele Você não viu, só viu o vulto, né, Osilei Ele tava lá em cima Lá em cima, correndo Ele tava correndo, Angelo Aham, ele tava Ele tava me escutando e rindo Ele tava rindo Tava Cuidado Cuidado, Senhor Calma, Angelo Calma Calma que você sabe Ele tá aqui pra te ajudar Cuidado, Senhor Vamos fazer o fogo pegar aqui, ó É o vento Pra ele Ele tá trazendo vento Pra não pegar fogo Não é possível, não, Angelo Eu juro pra você Tá ouvindo? Hã? Tá ouvindo? O que? Ele falando Ele falando? É Falando o que, fia? Hã? Nossa Ô, Zilei, ela tá ouvindo até ele falando, Rosilei Nada de falar Ô, Zilei, o fogo ali Não quer pegar, não, cara Hã? Não andei em volta Aqui, ó E aí, o que que nós faz? Tá aqui, não Calma, Angelo Calma que você tá com nós Calma Mas você viu ele aqui, Zilei? Você viu o barulho? Pra onde você viu o barulho aqui? Eu vi lá em cima Lá em cima Pode ficar de boa, Angelo Fica de boa Que nós estamos aqui Rapazes, ela tá grudada em mim Olha aqui pra vocês verem Tá com medo, hein, Osilei? Tá com medo, hein? Mas eu falei pra você, Angelo Que aquele fogo ali, ó Era pra você ter feito Antes de escurecer Mas eu tive que cuidar do Enzo Mas, meu Deus, Angelo O Enzo, Angelo O Enzo é só um boneco, Angelo Lá aqui, ó Ele fala comigo Não vai fazer assim Pra você entender, Angelo O Enzo é só um boneco, ó Tá vendo isso aqui? Isso aqui é só um boneco Que não é ideal pra você brincar Pra você, entendeu? Mas ele chora todo dia Ele chora e ele fala com você? Aham, ele fala Meu Deus, Angelo Vá lá Ô, Rosilei Oi Pega aqui o Enzo Deixa eu pegar o Enzo aqui Vou pegar a curada Eu vou cuidar dele, tá? Bora Rapaziada Se tem alguém aqui, galera Se tem alguém aqui Que quer fazer mal pra Angela Eu já vou falando agora Se tiver aí, aparece Eu tô armado aqui, ó Se aparecer agora Eu ainda posso te perdoar Te soltar ainda, mas Não vou ter que matar você Tem alguém aí? Tem alguém aí? Hã? Né, Rosilei? Tô falando aqui, Rosilei Se tiver alguém aqui tentando fazer maldade pra Angela Já fala agora Porque eu tô armado aqui, ó Eu vou dar uma olhada aqui pra baixo Ó a Ego aí, ó Ô Paloma Rapaziada Rapaziada Aqui, ó Todo cuidado é pouco, galera Eu cheguei aqui agora Não sei o que que tá acontecendo Rosilei falou que O negócio tá doido Tem alguém aí dentro? Tem alguém aí? Vai que tá aqui dentro Rapaziada Rapaziada Dá uma olhada nisso aqui Que mufu Olha Isso aqui é lugar que ele pode esconder aqui também, galera É óleo tem aí, ó Ô, mas você tem certeza que vocês viram isso mesmo, Rosilei? Hã? Eu juro Eu juro pra você Mas, Ângela, o que que você viu, Ângela? O que que você viu antes de nós chegar? Gente, eu tava quieta brincando com o Enzo Porque ele tava andando na Paloma, né? Daí a gente tava brincando de historinha Daí, do nada Eu ouvi um barulho Bem forte Daí eu fiquei assustada E daí eu peguei na mão do Enzo E falei O que que é, será? Daí ele falou assim Ai, eu não sei Daí eu vim pra fora, Vinícius Ó Eu vi o meu quadrado ficando ali Mas você chegou a reconhecer ele, Ângela? Que jeito que ele é? Ele é alto Ele é alto Ele chegou a atacar ela Ele chegou a atacar ela Daí ele veio Eu entrei pra dentro Mas o que que ele quer com você? Como que ele achou aqui? Como que ele achou que você tá aqui? Eu não sei Às vezes não é ele Às vezes pode ser pessoas malvadas Porque assim, Ângela, ó Eu já falei pra você, ó Eu e Rosilei, a gente é youtuber A gente grava vídeo pro YouTube E o que que acontece? Muitas pessoas Seguem nós Você entendeu? Pode saber que você tá aqui E pode tentar, ó Pode tentar pegar isso aqui, ó A maleta Porque a gente não sabe Por isso que eu falo pra você Você tem que revelar pra nós O que que tem dentro dessa maleta, Ângela Senão não é Fica difícil não é te ajudar desse jeito, Ângela Será que durante o dia não tá andando por aqui não e falando? Então Você não tá falando pra ninguém Você não tá falando pra ninguém Não tá vindo ninguém na baia de dia não, né, Ângela? Não, só você mesmo Hã? Não é pode confiar, né, você? Pode Eu quero levar ela embora e ela não quer Então, lá na casa do Rosilei, Ângela Você, você Não, eu penso assim, Ângela A gente tá aqui, né A gente também tá correndo risco aqui Eu e o Rosilei Pelo menos uns dias você tem que ficar lá Ou ficar na minha casa, Ângela Pra dar uma, dar uma aliviada aqui, entendeu? O que que você acha? Você gostou de ficar na baia Eu sei que você gostou de ficar na baia Mas, né, o que que você acha, Ângela? Então, vai que tá perigoso Entendeu, Ângela? Ele chegou e esporrou ali E eu caí no chão E eu sei que meu pé Tá doendo Mas, mas, mas Rapaz, só Mas se esse Rapaz, mas se esse cara tiver aqui, Ângela Eu vou dar um tiro na cara dele, Ângela Hã? Ele vai dar busca Fogo, fogo pegou lá, ó Eu vou ficar aqui, Ângela Eu vou passar a noite, Ângela Com você aqui também, então, Ângela E a Ana? Não, a Ana eu já avisei ela Porque, ó Quando o Rosilei ligou Quando o Rosilei ligou pra mim Eu falei pra Ana Cráudia Que eu ia vir aqui Ver o que tá acontecendo E nessa loucura Eu vou ficar aqui mesmo, cara Fica no meio de nós dois, Ângela Entendeu? Fica calma Fica calma que a Ana tá aqui Pra te ajudar, Ângela Você entendeu? Fica calma A Ana tá aqui pra te ajudar Calma Calma, calma Calma que tá tudo sob controle, Ângela Olha lá O fogo pegou agora, Ângela É isso aqui que eu falei pra você Que você tinha que fazer, Ângela Era o fogo, Ângela Tinha que fazer o fogo A Ana vai passar a noite Em volta desse fogo aqui Porque tá frio Você viu que tá esfriando, Ângela? Tá frio, né? Tá frio, né? Vamos ficar aqui um pouco O que que é bonito? Ô Ângela, mas assim, Ângela Você tem que se abrir mais pra nós, Ângela E eu quero te ajudar O Roslei também quer te ajudar E a gente vai ter que descobrir O que que tem dentro dessa maleta, Ângela O que? Ele tá falando fogo Fogo? Ele tá falando fogo? Mas não tem ninguém aqui, Ângela Como? Não é possível Só se ele tá escondido Dentro desse colunhão aqui, ó Você tá aí? Padrasto da Ângela Ô Ângela, mas assim Você tem que falar pelo menos O nome dele também pra nós Hã? Nem o nome? É só seu padrasto? Minha mãe mandava eu chamar ele de pai Mas eu não gosto de chamar ele de pai Mas sua mãe mandava você chamar ele de pai? E ele ficava bravo Porque eu não chamava ele de pai E ele ficava bravo com você? Meu Deus do céu, cara Oi Não Tá frio, mas aqui Foi o que eu falei pra ela aqui Da fogueira, ô A gente vai ter que ficar um pouco aqui Em volta dessa fogueira Porque tá esfriando, cara Mas que coisa, hein, meu Nossa, pai Sua casa é quente? Hã? Sua casa é quentinha Ah, minha casa é quentinha, Ângela Mas é igual eu falei pra você A Ana tá grávida É difícil eu levar você lá pra casa Porque vai que esse padrasto malvado Aparece lá e faz alguma coisa com o bebê Entendeu? Você entendeu? Né? A gente vai ficar aqui essa noite Aí a gente Eu vou conversar com o Zelê ali depois O Zelê tá aqui pra ajudar nós Pra ver se nós levamos você pra casa dele Não sei Entendeu? Nós vai ter que fazer alguma coisa com você Porque a polícia não pode chamar a polícia, né? Não Por quê? Não, por enquanto não Aí, o Zelê, ó Mas por que você tem medo da polícia, Ângela? Por quê? Não precisa chorar não, Ângela Não chora não Não chora não Nós tá aqui pra te ajudar O Enzo gosta de fogo O Enzo gosta de fogo? Ah, o Zelê, sinceramente, o Zelê Você viu ele lá, ele passou lá Na onde? Na onde? Ele foi embora Acho que ele foi pra lá Ele foi pra lá Eu vi ele passando Ele passou assim, ó Ele passou assim e foi pra lá Ô, Zelê Eu vou falar pra você Será que ela não tá variando, não? Não, Deus Você chegou a ver, não é mesmo? Eu cheguei, eu cheguei Você chegou a ver